A Móvel Certo tem toda a linha de móveis para estritórios, consultórios, empresas e o nome da loja já diz tudo, porque aqui além de beleza você também encontra conforto. Por exemplo, cadeira com design ideal para você trabalhar durante todo o dia com a sua coluna certinha, alinhada. É o Móvel Certo com os melhores preços do mercado. Cadeira Presidente por R$ 349, cadeira Diretor por R$ 320. E mais, no piso superior da loja tem o Saldão Permanente com móveis com até 50% de desconto. São móveis à pronta entrega. E outra super dica da Móvel Certo, para você que quer trocar o mobiliário do seu escritório, loja, consultório, eles vão analisar o estado de conservação dos seus móveis e eles poderão ser aceitos como parte de pagamento. É oportunidade para você. Móvel Certo aqui na Rua da Abolição, 118 em Campinas, WhatsApp 98827-9345. E o pagamento é facilitado. Você parcela suas compras em 5 vezes no cartão com 15% de desconto e à vista com 25% de desconto. Móvel Certo para você que quer beleza e conforto no seu escritório. Móvel Certo para você que quer beleza e conforto no seu escritório.